Suspeito de balear o segurança do governador Elton Dias foi preso na nossa capital Terezina. O segurança, viu, Manoel? Manoel, o segurança foi baleado de raspão durante aí uma tentativa de assalto. Vem aqui no Gurupi, rapaz, perto da minha amiga Silvia, na zona sudeste da nossa capital Terezina. E após luta corporal, o policial militar teve sua arma, uma pistola .40 roubada. Aqui tem subtraída, mas eu digo mesmo é roubada. Os caras roubaram a arma do policial. Olha só a audácia, rapaz. E o Tony Silva tem mais detalhes, quem se para pra geral é o meu amigo, o pai da Emelio, o Del Melo. Põe na tela, Del Melo, o Tony Silva vai escondir. Vai, Toninho! Nós vamos falar da prisão de um assaltante que participou de um assalto a um policial militar no início de novembro do ano passado. Veja bem, a quadrilha estava passando quando visualizou o homem e a quadrilha achou que era um advogado. Resolveu abordá-lo, chegaram a alvejar o policial e acabaram ainda subtraindo a arma do mesmo. Hoje pela manhã, após uma investigação, um mandado de prisão, ele foi preso por policiais da Força Tarefa. E nós conversamos com o delegado do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, Ian Brainer, que nos dá mais detalhes da prisão. A prisão do investigado foi cumprida hoje pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública. Foi devidamente interrogado no bolso do inquérito policial que apura o roubo de uma arma de fogo de um policial militar. E no seu interrogatório ele confessa a prática delitiva, bem como aponta os demais autores do crime. Agora cabe à polícia civil representar pela prisão dos demais autores do crime e cumprir, caso deferida, essa prisão pelo Poder Judiciário, encerrando os trabalhos de polícia e judiciário. Foi no bairro Guropi um roubo de arma do policial militar que faz a segurança do governador do estado do Piauí. Quem também falou a nossa reportagem foi o comandante da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Major Aldivan Nunes. Bom, essa prisão nós realizamos nas primeiras horas de hoje, depois de um serviço feito pela inteligência da Força Tarefa, para identificar e localizar esse indivíduo, vulgo Sanã. Ele cometeu o delito de assaltar a equipe de segurança do governador. E hoje, nas primeiras horas de posse do mandado de prisão, nós cumprimos esse mandado. Esse indivíduo é um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo assaltante, que estava causando terror na região sudeste de Teresina, principalmente ali no Gurupi. Mas hoje a Força Tarefa colocou as mãos em cima dele, ele está preso e nós iremos apresentá-lo na central de flagrantes para o devido cumprimento do mandado de prisão. O chefe de investigações da Força Tarefa e do terceiro distrito policial, Hilton Barbosa, também falou como tudo aconteceu e que os comparsas, brevemente, com certeza serão presos da mesma forma. Vamos ouvi-lo. Nosso comandante-major de Ivan e o delegado Lúcio Keir, delegado-geral, repassou essa incumbência para a nossa equipe tentar localizar esse indivíduo. E hoje, por volta das 6h30 da manhã, a nossa equipe na região do Pedro Bausos, na região do bairro Todos os Santos, a gente prendeu ele quando se encontrava dormindo. Não deu tempo de reação, a gente fez um cerco, ainda tentou fugir, mas a equipe nossa foi mais eficiente, conseguimos prender ele e ele já assinou o mandato, já prestou depoimento à polícia, confessando a participação dele nesse delito, já foi ouvido. E nesse momento a gente vai conduzir ele à central de flagrantes para requisitar um exame de corpo de delito dele, para ele ser encaminhado a um dos presídios do nosso estado.